A dica topzera de hoje é como você vai fazer para configurar a sua controladora no Ableton Live, beleza? Primeiro passo que a gente vai fazer, você vai conectar esse cabo USB, essa ponta aqui você vai ligar no seu computador e essa outra ponta você vai ligar na sua controladora, ok? Bom, agora que você já conectou a sua controladora no computador, o próximo passo vai ser dentro do Ableton Live, ok? Então vamos na tela aqui. Agora nós vamos fazer a conexão da controladora no software. Você vai clicar em Live, Preferences, Link Mid, ok? Aqui nós temos três funções, eu vou falar sobre cada uma delas. A função Track serve para fazer a conexão das teclas, da nota. Aqui eu estou tocando as teclas, você pode ver lá na tela que no canal 1 já está aparecendo aqui os LEDs. Porém não está saindo nenhum som, porque eu não escolhi nenhum timbre. Então eu vou vir aqui. Agora eu já tenho o timbre. Vou botar lá em Preferences. Se eu desligar o Track e tocar a tecla novamente, não sai som, tá vendo? Então o Track é a conexão da nota no teclado. Essa função Sync geralmente é usada em Output. No caso a minha controladora é uma Roland A49, ela funciona somente como controladora. Ou seja, é uma carcaça, ok? Essa função Sync, Output, ela serve para quando a controladora tiver a função de sintetizador também. Ela serve para quando você tocar uma nota, você conseguir sincar no BPM do projeto que você está trabalhando. Aí você toca uma nota e ela vai fazer o arpejo no time do BPM que você estiver trabalhando no seu projeto. A função Remote serve para quando você quiser mapear, fazer o mapeamento da sua controladora. Vamos ver aqui na prática. Eu vou clicar aqui do lado e de Key tem Mid. Tá vendo que ficou toda colorida a tela. Aqui é onde você vai fazer o mapeamento da sua controladora. Se eu clicar aqui em Mid Maps, eu consigo fazer o mapeamento aqui. Se eu mexer em qualquer KNOB da minha controladora e clicar em algum botãozinho aqui. Agora eu estou girando o KNOB da controladora. Ele já salvou o mapeamento aqui nesse fader do canal 4. E salvou aqui em Mid Maps. Agora se eu tirar da função Mid e girar de novo o meu potenciômetro, o meu KNOB. Já podemos ver que já está salvo. Então é assim que você faz o mapeamento do zero na sua controladora. Ok? Jonser, eu não queria fazer o mapeamento do zero. Aqui eu vou mostrar para vocês que em Control Surface tem aqui o mapeamento de várias empresas, de várias controladoras e sintetizadores. Aí você vai ter que procurar se tem o AutoMap, que é o mapeamento automatizado já prontinho para você usar. No caso da minha controladora não tem. Tem algumas da Roland aqui. Deixa eu achar aqui. No caso da Roland tem a Roland A-PRO e Roland FA. Então no meu caso eu tenho que criar o mapeamento do zero. Então você procura aí a sua controladora para ver se tem o AutoMap da sua controladora. Ok? Agora que você já sabe configurar a sua controladora, é hora de colocar a mão na massa. Beleza? Até a próxima!